Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou Erika Anjos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa árvore aqui pro estilo borrô, pra quem gosta desse estilo, né? Mais minimalista, escandinavo, não sei bem como que se fala, né? Eu sei que eu amei o resultado da minha árvore, é muito fácil de fazer, você vai precisar apenas de sarrafos de pinos e desses cabinhos que parecem cabinhos de vassoura. E é isso, sem muita enrolação. Se você já gostou do resultado dessa árvore, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que eu tô sempre postando muitas dicas legais pra vocês, tá? E me segue lá no Instagram, Erika Anjos, que a gente mostra todo o nosso dia a dia. Sem muita enrolação, simbora o passo a passo. Então, pra fazer a nossa árvore estilo borrô, a gente vai precisar de madeira pinos, né gente? A gente vai usar essa base aqui pra colocar no chão, ela mede 70cm. A gente vai precisar, oi meu amor, de dois sarrafos de pinos na medida de 1,48cm e um sarrafo de pinos na medida de 84cm. Esse aqui, ó, a gente vai fazer um corte basicamente assim, ó. Oi meu amor. Aí você vai cortar aqui, ó, marcar e serrar. Quantos graus era? Quantos graus tinha? Eu não sei. Eu só sei que é assim. E aí, ó, ele vai ter esse recorte aqui. E depois que você recortar, a gente vai colar uma na outra assim e parafusar. Então ele vai ficar com esse recorte. Dessa forma. E esses rolinhos aqui, ó, parece que tá bem de vassoura, mas ele é bem mais fino. A gente vai precisar dele também. Um restinho de porrete de pinos. Esse aqui é aquele que a gente usou pra fazer a caminha da área, ó. De 5x5, pra ser a base da nossa mesa. E depois que você cortar as duas pontas, ó, essa parte vai ficar na parte de cima. Essa partezinha que a gente vai encaixar nessa nossa base aqui de 84cm, ela também, olha, tem um leve recorte inclinado, ó. Quase não dá pra ver, mas ela não é totalmente reta. Porque essa parte, ó, ela vai ficar assim na nossa árvore. E essa árvore não tem muito segredo. Então você vai começar colando e parafusando essa base principal aqui da nossa árvore. E vai fazer isso nos dois ladinhos. E depois a gente cola e parafusa também na parte de cima da nossa árvore. Ficou bem firme. E agora, nessa parte aqui do centro, a gente vai colocar os cabinhos. Os cabinhos eu vou posicionando, assim, basicamente na árvore. Pra ver a distância onde eu quero. E depois de posicionar eles, ó, eu já vou tirar a medida aqui certinha, diretamente na árvore. E serrar pra deixar no tamanho certinho entre um lado e outro. Então eu fui encerrando todos e já fui posicionando pra ver, basicamente, onde cada um ia ficar. E pra encaixar eles, eu vou usar essa broca chata, fazer os furinhos na lateral e encaixar. E a minha intenção era já fazer o furinho diretamente onde tá aí e já ir encaixando. Mas vocês vão ver que não vai dar muito certo. Então eu vou ter que tirar todos os cabinhos novamente. Mas comigo é assim, é fazendo e testando na hora. Aí não vai de um jeito, a gente tenta do outro. E no final sempre dá certo. Então essa posição ficou bem melhor pra fazer os furinhos e colocar os cabinhos encaixados aí na nossa base. Faz o furo de um lado e de outro, já medindo certinho a distância onde você quer deixar. E depois de encaixar todos, eu resolvi passar também cola branca neles pra deixar ainda mais firme. Pronto pessoal, a estrutura da nossa árvore já tá aqui. Agora a gente vai fazer a base dela, né? O pé da nossa árvore. Pra isso eu vou usar esse corrente aqui de madeira pinos. É uma sobrinha que eu já tinha aqui em casa. E vou usar também, olha, essa base aqui de madeira pinos, ó. É uma tábua de 20 centímetros de largura. A gente vai colar e parafusar ela aqui. Esse pedacinho de porrete pinos, ele mede 11 centímetros de comprimento, tá gente? E 5 centímetros de largura. Da mesma forma, a gente cola, encontra o centro, marca e depois parafusa. E o parafuso, ele tem que ficar assim. Um no canto e o outro no outro. Não pode ficar os dois retinhos, porque assim a árvore, ela tem mais instabilidade. Aí essa base, você tem que encontrar o centro dela, que é onde a gente vai parafusar a nossa árvore. 70, metade de 70 é 35, né amor? 35. Aí eu vou deixar secando aqui, ó. Coloquei esses tijolos, para deixar ela bem firme. E depois que secar, aí a gente parafusa por baixo. Então, pessoal, essa parte do pé aqui embaixo, ó, eu esperei secar aqui a cola que eu coloquei. Mas eu vou parafusar também, para ficar mais firme, viu? Então, eu vou fazer aqui um pré-furo e depois eu parafuso. Um, eu vou fazer aqui um pré-furo e depois eu vou fazer aqui. Ó, agora eu vou usar esse parafuso aqui, ó. E vou parafusar aqui. Vamos dar vida para a nossa árvore. Eu vou colocar essas bolinhas de LED. Está aqui cru e a gente vai decorar toda ela. E esse é o resultado final da minha árvore estilo borro. Gente, eu amei muito e eu achei que super combinou com a decoração da minha casa. Então, é isso. Você não precisa ter muito para deixar o espírito natalino invadir a sua casa. Então, olha o que você tem ao seu redor e faça você mesmo a sua decoração. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, tá? Eu amei. E aí, gostaram do resultado? Muito fácil, né? E fica bem charmosa, cheia de estilo. Você pode colocar a cor que você quiser. Eu resolvi usar esses tons, assim, mais terrosos para combinar com a decoração da minha casa. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.